Brasília ganha mais um espaço importante para os empresários, agora sob o comando de Alejandro Parrilha, lá no Espaço Prime, que fica na Associação Médica de Brasília. Confira essa matéria. O Espaço Prime possui ambiente adequado para qualquer evento, seja um casamento, aniversário, formatura ou evento corporativo. Por meio de parcerias com fornecedores e com uma equipe qualificada e comprometida, ele busca constantemente superar suas expectativas para que qualquer evento seja especial. Uma grande noite, eu acho que assim, nós estamos inaugurando o Espaço Prime, diferenciado, que Brasília merece, porque nós estamos precisando de espaços diferenciados hoje em Brasília. Espaços bonitos, arrojados, inovadores, com qualidade de vida para os nossos clientes, que são os organizadores de festas. A Associação Médica é uma entidade associativa, então um espaço como esse visa, de alguma forma, aglomerar todos os nossos associados, toda a comunidade médica e com a comunidade Brasília, de alguma forma, construindo as parcerias que nós entendemos que é muito importante e produtiva para todos os segmentos. O Salão Social do Espaço Prime foi projetado para 400 pessoas. Ele comporta buffet e bares, ideal para eventos sociais e corporativos, como este, que é o coquetel de lançamento do Espaço Prime. Toda a inauguração de espaços, de eventos em Brasília, entrar em contato com os cerimoniais, com as pessoas da área de evento, é muito bom para a gente sempre, né? Olha, o nosso diferencial é o The Box, que é um bar totalmente personalizado. A gente cria o bar com performances, com interatividade, com uma decoração, com uma cenografia e é esse produto que a gente está lançando, a gente lançou ano passado e está divulgando aqui hoje no evento. Prime Eventos conta com espaços integrados, salão ambientado e climatizado, suítes decoradas para noivas e com TV para transmissão simultânea do evento, camarim estruturado para artistas e convidados, espaço multifuncional e versátil, centro de convenções, auditórios com 400 lugares, salas privadas, cozinha equipada seguindo os padrões da ANS, tec com vista para o lago, amplo estacionamento fechado e, além de tudo isso, localização privilegiada na Avenida das Nações. Isso é uma resposta do que Brasília fez. São espaços que havia uma carência muito grande. Os eventos em Brasília acontecem a cada dia e crescem a cada dia. Parabéns, Associação Médica de Brasília. Parabéns, Brasília mais uma vez.